O sistema respiratório dos mamíferos tem elementos funcionais importantes a serem considerados e que se relacionam aos processos centrais de transporte dos gases respiratórios. Esses elementos são a difusão e a convecção. Eu discuti um pouco esses fenômenos dentro do contexto da fisiologia respiratória em vídeos anteriores. Vou deixar o link desses vídeos na descrição deste vídeo. Dá uma conferida lá. Ok? Muito bem, voltando aqui. Os mamíferos, então, eles têm dois sistemas convectivos altamente eficientes para transportar o oxigênio e o gás carbônico a longas distâncias. Lembrando aí que sistemas convectivos estão justamente associados ao transporte, no caso da fisiologia respiratória, a processos que envolvem distâncias maiores. E esses sistemas são? Bom, a ventilação pulmonar, o sistema de convecção externa, que desloca o ar para dentro e para fora do espaço pulmonar, bem como o sistema circulatório associado ao sistema respiratório. O sistema, nesse caso aí, de convecção interna, que transporta gases a partir do pulmão para os tecidos, bem como dos tecidos para o pulmão, tem no sangue aí como meio de transporte dos gases respiratórios. Muito bem. O sistema dos mamíferos reserva, por outro lado aí, a difusão como processo exclusivo para o transporte de gases a curtas distâncias. Seja para a troca de gases na membrana de troca pulmonar, a difusão pulmonar, processo ligado aos alvéolos pulmonares, bem como o transporte de gases do sangue para as células que compõem os tecidos e vice-versa. E, nesse caso aí, nós estamos falando da difusão tessidual. Muito bem, pessoas. Visto esses pontos gerais, vamos explorar os detalhes disso ao longo dessa série de vídeos. Muito bem. Vamos ver aqui as estruturas associadas aos processos de ventilação que levam, no final das contas, à facilitação da troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares. Então, a ventilação pulmonar, que é o processo de convecção externa, ele vai depender de elementos morfológicos específicos. Muito bem. Então, todo esse sistema associado à convecção externa, ele vai, primeiramente, em termos de funcionamento, atuar como uma bomba de sucção de ar. E esse sistema é formado pelas vias respiratórias ou vias aéreas, a cavidade toráxica, que abriga os pulmões, além de elementos associados ao esqueleto e os músculos respiratórios necessários para gerar o trabalho muscular para a ventilação pulmonar se suceder. Muito bem. As vias aéreas têm a função de condução de ar até os alvéolos pulmonares, o local de trocas gasosas. Nas vias de condução, não há troca significativa. Por isso, recebe o nome de espaço morto anatômico dos pulmões. Não porque está morto, obviamente, ok? Mas porque não realiza trocas gasosas. É um morto, entre aspas, aí. É um morto metafórico. Porque toda essa via de condução de ar não troca gás. Por isso, chamamos assim, de espaço morto. Muito bem. Essas vias de condução se ramificam até chegarem nos locais terminais, que são aí justamente os alvéolos pulmonares. Então, após a região mais cranial das vias aéreas, as vias são formadas pelos seguintes dutos. Traqueia, que se ramifica em bronquios primários, depois secundários, bronquios terciários, até chegarem em bronquios terminais bem finos, bem delgados, e que nem possuem cartilagem. Após esses bronquios terminais, atingimos os bronquíolos aí nesse caminho, onde já aparecem alguns alvéolos. Alguns alvéolos associados a esses bronquíolos são visíveis. E, seguindo o caminho, chegamos nos ductos alveolares e nos sacos alveolares propriamente ditos. Em todo esse espaço que possui alvéolos, temos trocas gasosas. Muito bem. Agora, todas essas divisões vão variar. Então, o número de divisões dessa árvore respiratória toda aí depende de animal para animal. Nós, humanos, por exemplo, temos 23 divisões da traqueia até os alvéolos. Um animal maior, como um cavalo, tem de 38 a 43 divisões. Muito bem. Bom, do processo de ventilação, nós temos o quê? Que é a constante renovação do ar dos pulmões. É uma renovação parcial, mas nós temos uma constante, mesmo que parcialmente, renovação do ar de dentro dos pulmões. Consequentemente, isso quer dizer que o ar de dentro do alvéolo é constantemente renovado também. mantendo ali um contexto favorável para a troca gasosa. Então, vamos falar um pouquinho dos alvéolos. Muito bem. Então, os alvéolos, os ductos e sacos alveolares, eles possuem suas paredes compostas por uma série de estruturinhas, que aí nós chamamos de alvéolos. Paracena e aproximadamente um cacho de uva, digamos assim, uma licença poética aqui, professor. Muito bem. Os alvéolos, eles constituem a superfície de troca gasosa, que de fato trata-se de uma área bem significativa, de dezenas a centenas de metros quadrados, dependendo do animal que a gente considera. Se a gente pegar nós, seres humanos, a gente vai ter algumas dezenas de metros quadrados. Se a gente pegar uma baleia azul ou um elefante, a gente vai para centenas de metros quadrados de superfície de troca. Se a gente fizer o quê? Se a gente esticar toda a área formada por cada alvéolo e somar a área de cada alvéolo esticada. Então, uma baita área de troca. Muito bem. Além de ser uma grande área que proporciona a troca gasosa no corpo do animal, é igualmente importante o seguinte. A gente nota aí uma extensa vascularização nos alvéolos. Isso confere à estrutura uma extensa interface de troca gasosa entre ar e o sangue. Então, juntando aí os dois conceitos. A área extensa, mas altamente vascularizada. Promovendo o quê? a existência de uma interface significativa de troca entre o ar, o par que está dentro do alvéolo, e o sangue que está dentro dos capilares que vascularizam os alvéolos. Muito bem. E esse processo de troca todo, a gente chama do quê? Chama de difusão. Difusão dos gases respiratórios. O oxigênio tende a entrar, orientado pela sua pressão parcial, e o gás carbônico tende a sair, também orientado pela sua pressão parcial. Muito bem. Nesse contexto todo, podemos dizer o seguinte, que o sangue que é impulsionado do coração para os pulmões, chega desoxigenado e permanece assim até atingir os alvéolos. No local dos alvéolos, gás carbônico é expelido para o espaço alvéolar, para ser eliminado, como eu falei para vocês, eliminado para a atmosfera, ao passo que o oxigênio vai para o sangue, fazendo com que o sangue que sai dos alvéolos, já no caminho de retorno para o coração, esteja o quê? Oxigenado. Veja bem, estar desoxigenado não significa que o sangue não possua oxigênio, mas que possui menos oxigênio que o sangue que sai dos pulmões. É isso que significa sangue desoxigenado. e o sangue que sai ali dos pulmões, o sangue oxigenado, chega ao coração e é distribuído pelo corpo, suprindo os tecidos com oxigênio. e o sangue também o sangue